No palco, na praça Debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na barca do povo, cantando mendigo, malandro, moleque, molando bem ou mal, escravo, fugido, holaco, barrido, vou fazer meu festival, manter-me cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, Cantando na barca do povo, cantando Poeta, palhaço, pirata, clorisco, errante judeu, dormindo na estrada, no nada, não é nada Esse mundo é todo meu, mambebe, cigano, debaixo da ponte, cantando por baixo da terra, cantando na barca do povo, cantando No palco, na praça, no círculo, num barco de jardim, correndo no escuro, bichado no muro, você vai saber de mim Mambebe, cigano, cantando na barca do povo, cantando na barca do povo, meu país Mambebe, cigano, cantando na barca do povo, 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 cantando na barca do